Oi, muito prazer, eu sou a Francine, doutora da Pérola, uma budoguinha francês de quatro meses, e eu vim através desse vídeo expressar minha gratidão eterna à Camille por todos os ensinamentos que ela me passou na consultoria de filhotes. E se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo que tem cachorro ou que vai ter um cachorrinho, faça a consultoria de filhotes antes do seu cachorrinho e chegar em casa. Eu não sei se vocês lembram, a Camille até postou no feed dela do Instagram a história da Pérola, a nossa cachorrinha caiu da cama porque ela dormia com a gente, né, desde o dia que ela chegou, e ela caiu da cama dormindo, sofreu um acidente, quebrou a patinha, precisou de uma cirurgia de emergência, colocou placa e pino, e se eu tivesse feito a consultoria podia ter evitado um monte de coisa, e eu fico assim com o coração partido, estamos sofrendo até hoje com as consequências do acidente da Pérola, ela tá tendo que ficar em repouso, eu não posso deixar ela correr, pular, coisas que filhotes, são as coisas que os filhotes gostam de fazer, e eu tô tendo que dar uma vidinha restritiva pra ela esses meses, pra ela se recuperar o mais rápido possível. E isso tudo podia ter sido evitado se eu soubesse, se eu conhecesse como que se trata, como que se recebe um cachorrinho em casa. Então, Camille, minha eterna gratidão a você, a Pérola hoje é uma nova cachorrinha, muito mais feliz, menos ansiosa, mais controlada, apesar dela estar mais restritiva, eu não deixo de fazer os passeios diários com a Pérola, levo ela no meu colo, quando eu chego no gramado, coloco ela na grama, e ela fica ali por horas explorando, cheirando, fazendo o que ela precisa fazer, que é farejar, fazer a higiene mental dela todos os dias. Tô conseguindo fazer todas as dicas da Camille aqui em casa, então eu tô muito feliz por ter feito a consultoria e por estar vendo todos os resultados. Obrigada, obrigada de coração, Camille. Acho que eu jamais vou conseguir mostrar minha gratidão a você por tudo que você fez aqui, não só por mim, mas pela nossa família. Mudou a vida de todo mundo aqui em casa. Obrigada de coração. Um beijo.